Então, nós vamos dar sequência a mais uma apresentação de trabalho, com o artigo intitulado 3, Inclusão Digital Disruptiva, de autoria de Eliana Carl Sampaio e Renata Cristina Laranja Leite. Esse artigo está vinculado à FAESA Centro Universitário. Ok. Posso começar? Sim, pode iniciar. Ok, boa tarde a todos, boa noite, bom dia, depende do horário, né? Vou fazer a apresentação do trabalho PIDE Montebello 3, um projeto de inclusão digital realizado numa comunidade do entorno da instituição, e foi intitulado Disruptiva porque nós adotamos uma abordagem diferente das anteriores. Esse trabalho foi realizado por duas professoras, Eliana Carl Sampaio, essa que vos fala, e uma outra pessoa, Renata Cristina Laranja Leite. O roteiro de apresentação, ele envolve uma introdução, dar as justificativas para que essa abordagem fosse utilizada, uma descrição do trabalho, os objetivos que a gente esperava alcançar, a metodologia adotada, registros visuais do evento, resultados alcançados, considerações finais, agradecimentos e referências. Bem, o que que a gente pode colocar como pilar que nos fez tomar essa iniciativa? A tecnologia da informação, ela está presente no cotidiano de todos, né? Não só de quem lida diretamente com ela, mas qualquer indivíduo hoje que está imerso no mundo tecnológico. E essa imersão exige que a pessoa se aproprie de novas práticas, de novos modos de realizar as suas tarefas. Além disso, o mercado de trabalho requer novas habilidades e competências. O que que isso quer dizer? Sendo você um profissional da atividade fim ou não, em algum momento você vai se deparar com uma tecnologia e vai ter que responder a ela. No fundo, você não pode pensar hoje, desde pequenas, médias e grandes empresas, que estejam livres de fazer alguma implementação em tecnologia. Além disso, o que a gente gostaria de reforçar é que nós estamos num cenário muito imerso em mudanças, né? E nesse momento estamos vivendo uma coisa que nos pegou de forma bem inesperada. Então, a pessoa tem que estar preparada para suportar isso daí, para suportar essas variações que vão existir tanto na atividade dela, quanto ao redor dela. E para isso, a pessoa tem que estar consciente de que a formação dela não se encerra num curso, numa graduação, numa pós-graduação. Ela tem que estar preparada para a formação contínua. Tem que estar preparada para trabalhar com equipes multidisciplinares. equipes que muitas vezes têm habilidades e competências muito distintas e que nem por isso você vai poder viver isolado delas. E mais do que isso, que compartilhar conhecimento não é mais um luxo e sim uma necessidade. Quando você compartilha o teu conhecimento, se todos adotam a mesma prática, todos ganham, todos crescem, todos se aperfeiçoam. Então, ele passa a ser uma solução para problemas, já que você colabora e recebe colaboração. Bem, na verdade, este projeto que a gente implementou para, né, já que nós não estamos presencialmente, deixar um registro, eu e a professora Renata realizamos projetos de inclusão digital há 16 anos na instituição. E ao longo desses anos, nós realizamos inúmeros trabalhos em várias comunidades, por exemplo, no entorno da nossa instituição, em escolas de cegos, para pessoas idosas, para jovens, já fomos para a Amazônia, realizamos projetos em comunidades ribeirinhas, também realizamos um projeto de inclusão digital com uma comunidade indígena. Fizemos um, três, durante três projetos, três semestres, trabalhamos dentro do presídio aqui da nossa região, treinando pessoas que vivem uma exclusão social, além da própria exclusão tecnológica. foi um projeto lindíssimo, porque a gente aproximou esse público, né, que já tem uma série de outras demandas de uma possível capacitação na área de TI, mas todos esses trabalhos, eles estavam sempre com o mesmo modelo, que era fornecer conhecimentos de tecnologia, principalmente essas de escritório, as tecnologias básicas de escritório para essas pessoas, informática básica. E nós mesmos achamos que era uma abordagem, assim, muito conservadora. Então, foi uma crítica que nós fizemos aos nossos trabalhos e propusemos uma alternativa. E uma coisa importante, tá, a gente criticou, mas ao mesmo tempo a gente não tirou esse tipo de formação, a gente só incrementou com outros elementos. Isso, quando a gente observava os nossos trabalhos, né, os nossos projetos, nós percebíamos que, embora gerasse uma formação, mas ele ainda não gerava a preparação necessária para as outras demandas que o mercado exige, né, especialmente relacionado à mudança. Percebemos que o nosso aluno também tinha que criar a consciência de aprender a aprender e não simplesmente ficar centrado naquele conteúdo que ele já tinha absorvido e sempre pensando assim, olha, você tem que estar adaptado à mudança, porque a mudança vai te pegar em qualquer momento, ela vai ser uma realidade para você em qualquer momento. Então, o que foi realizado? Foi um projeto de inclusão digital com os moradores do entorno da FAESA. Foi realizado de setembro a novembro de 2019. Nós abrimos as inscrições para um público restrito, né, já tínhamos realizado outras abordagens em outros períodos. Então, nós escalonamos, assim, pessoas entre 30 e 50 anos para tentar atender ao público iminentemente, ou que estava no mercado buscando uma recolocação, ou que estava procurando uma colocação. Inicialmente, mais de 40 pessoas se inscreveram e nós acabamos ficando só com os 13 que estavam mais afinados com aquilo que a gente queria desenvolver. Participaram como alunos e instrutores cinco, cinco alunos da instituição. A carga horária total foi de 46 horas, ai, desculpa, tenho um erro, 16 dedicados às atividades com os instrutores e 30 dedicados às atividades com a comunidade. As atividades envolveram dinâmicas, a parte de formação técnica, que foi o laboratório de informática, e a parte de desenvolvimento do protagonismo com trabalhos em grupo. O objetivo que a gente buscou alcançar, que foi desenvolver habilidades e competências em TI, sim, a gente, apesar de fazer essa abordagem mais ampla, mas a gente também deu uma formação em tecnologia. Conscientizar sobre mudanças globais, mostrar para a pessoa, assim, que o mundo está sofrendo mudanças o tempo todo e quem quiser se posicionar nesse mercado precisa se adaptar a elas. Evidenciar o quanto a tecnologia da informação é potencial em termos de profissionalização e empregabilidade. Evidenciamos, assim, a liberdade que propicia a tecnologia, né, podendo trabalhar remotamente, podendo trabalhar na sua casa, podendo trabalhar numa empresa. Mostramos o quanto o mercado é aquecido para isso. Incentivar o aprendizado contínuo, né, lembrando a pessoa que ela não pode ficar dependente de alguém proporcionar ela um treinamento, ela tem que buscar isso daí individualmente. Orientar sobre as demandas do mercado formal e informal, mostrar que, às vezes, a alternativa para um indivíduo não vai ser ser o empregado de alguém e se empreender. E uma coisa muito importante que eu destaquei até em uma fonte diferenciada é incentivar o aluno da instituição a fazer ações sociais. E a fazer as ações sociais num caráter voluntário. Temos que desenvolver esse princípio na comunidade de que nem toda, nem toda a sua força de trabalho ela deve se converter numa fonte de renda. Você pode dedicar uma parcela da sua vida, do seu dia, do seu... Sabe, uma parcela, não precisa ser tanto, para uma ação social, voluntariamente. Bem, a metodologia que nós adotamos, ela foi organizada em três pilares. A parte de infraestrutura básica, que a gente chamou de foundations. A parte de desenvolvimento, que envolveu a realização de algumas atividades mais práticas. E a parte de mãos na obra, mãos na obra, né, hands on. Foundations, a gente começou apresentando ao nosso público o vídeo da indústria 4.0. Eu acho que ele é um vídeo muito enriquecedor para fazer um despertar em pessoas que às vezes estão ali meio que adormecidas com relação às mudanças que o mundo vem sofrendo. Isso tratou de um conceito de conscientização, né? Fazer a pessoa tomar meio que um choque de realidade. E para poder fazer o compartilhamento das informações que estavam sendo desenvolvidas nessa abordagem, a gente apresentou o conceito de computação em nuvem. São pessoas de comunidade, às vezes, sem formação nenhuma ou com uma formação muito precária. E todos esses conceitos estão longe da realidade dele, pelo menos dele ouvir como é que funciona tecnicamente. Não simplesmente saber que existe um Dropbox ou algo assim. Depois explicamos o conceito do Google Classroom e explicamos o quanto é potencial para a gente poder fazer essa troca de conhecimento que é gerado, às vezes, numa interação. Falamos sobre a questão da proteção na web, porque essas pessoas, apesar da gente achá-las com pouca imersão tecnológica, mas elas manuseiam tecnologia o tempo todo. Todas elas têm um smartphone, têm um tablet, ou muitas delas têm, ou o filho tem, ou a mulher tem. Então, o que acontece? A gente explicou os perigos de, às vezes, fazer uma navegação sem muito cuidado. Falamos da questão de vírus. Falamos sobre também uma questão de identidade na web, né? Criação de e-mail começa até pelo nome que você dá na sua identidade, né? Que se coloque um nome adequado. Principalmente porque sabemos que muitas empresas, quando vão fazer a contratação, elas dão uma navegada no perfil público que essa pessoa tem em plataformas de web. E aí, entramos na fase do design. A fase do design, nós começamos com uma abordagem bem interessante, que já tínhamos usado em muitos outros locais, que é fazer um levantamento de problemas. E aí, no caso, nós buscamos levantar os problemas da comunidade deles. E usamos para isso a metodologia do design thinking. E foi muito legal, porque muitos nunca tinham ouvido falar dessa história de pegar um post-it, colar num quadro e ir colocando para fora as ideias, né? O que eles estavam pensando. E desse levantamento que a comunidade fez, todos, né? De uma forma muito livre, constataram que um dos problemas maiores para eles é empregabilidade. E como solução, eles também reconheceram que a capacitação em TI era fundamental. E aí, nós propusemos o quê, né? Uma coisa é a empregabilidade. Outra coisa é, você está precisando entrar no mercado de trabalho ou você precisa se manter? E para poder organizar esse processo de imersão ou de manutenção, a gente sugeriu uma oficina de elaboração de currículo. E para isso, observe como ficou legal. Para fazer o currículo, ele tinha que usar o editor de texto. Então, não era só memorizar uma sequência de passos do uso do Word, por exemplo. Ah, como é que eu aumento a fonte? Ele tinha que elaborar um currículo elegantemente. E para isso, a gente, então, fez uma oficina de Word. Além disso, fizemos uma oficina para tratar de comportamento na web. Explicamos para eles que, uma vez que você começa a trafegar pelos ambientes, e quando você começa a participar de redes sociais, você tem que ter muito cuidado com o que você posta. Porque isso é o seu cartão de visitas para uma interação com o empregador, com o superior. Então, fizemos uma oficina, explicamos uma série de questões para que eles tenham consciência de se protegerem um pouco mais. Além disso, como a gente tinha uma veia também de resgatar o empreendedorismo como fonte de sobrevivência ou desenvolvimento da pessoa, nós também fizemos uma oficina de podcast e de PowerPoint. No podcast, para ele poder fazer a gravação do produto que ele quisesse comercializar, divulgar ou apresentar. E no PowerPoint, a gente usou o aprendizado do PowerPoint para ele construir uma apresentação exatamente deste produto que ele quisesse divulgar. Bem, e para finalizar essa parte do design, a gente também fez uma abordagem que eu acho que foi riquíssima de orientar sobre orçamento familiar. Sabemos que em todas as camadas sociais, o controle financeiro é um fenômeno de equilíbrio do ambiente. E, naturalmente, quando às vezes o recurso é mais escasso, aí que o controle tem que ser maior. E foi através desse propósito que nós apresentamos a planilha Excel. Então, o treino do Excel foi baseado exatamente na montagem de um orçamento familiar. E foi muito interessante, porque algumas pessoas comentaram assim, nossa, eu nunca sabia quanto que eu tinha que gastar no mês. Eu só sabia que eu ia gastando, e às vezes chegava no final sem o recurso. Bem, e finalizando a parte de design, nós oferecemos para eles, eu diria o seguinte, a sustentabilidade do processo. que é mostrar para eles que eles não precisam ficar dependentes de uma ação como ocorreu conosco, né? Nós saímos da nossa instituição e fomos lá apresentar uma proposta de capacitação para eles. Apresentamos diversos ambientes de EAD que fornecem cursos das mais variadas ordens. Ou seja, tem curso na área de tecnologia, office, tem curso de programação de computadores, desenvolvimento de sistemas, mas tem curso de outras coisas também. Tem curso de padaria, tem curso de manicure. e que você pode fazer com segurança, à distância e gratuitamente. E aí mostramos esses ambientes, entramos, fizemos alguns cadastramentos, alguns, inclusive, saíram dali já com vários cursos engatilhados. Bem, na parte, para finalizar o nosso projeto, né, Renzão, nós propusemos um trabalho em grupo e, neste momento, a gente trouxe o aluno protagonizando a atividade, assim. Nas atividades anteriores, ele estava colaborador e agora não, ele ia ser o protagonista da tarefa que ele tinha que cumprir. E lançamos para eles temas muito atuais, temas que estão na crista da onda, assim, em termos de tecnologia. Nanotecnologia, data science, IoT, robótica, realidade virtual, realidade aumentada. Cada grupo recebeu um assunto e aí eles tiveram que pôr em prática parte dos conteúdos que eles tinham estudado. Por exemplo, tiveram que elaborar uma pequena monografia sobre o assunto e, para isso, eles aplicaram os conhecimentos de Word. Tiveram que preparar uma apresentação em PowerPoint para fazer, né, a apresentação do trabalho e, para isso, lançaram um monte de conhecimento de PowerPoint e, por final, fizeram uma exposição pública no modelo de pitch, aquele modelo de cinco minutos tem que dar o seu recado, vender o seu produto e encerrar. E pronto, era só esse tempo que eles tinham. Bem, estamos aí com as imagens da realização do projeto. Nessa primeira figura, vocês estão observando, a nossa equipe se organizando. Temos aí a foto minha, da professora Renata e os nossos alunos, o início dos nossos trabalhos. Aqui, a nossa sala de aula colaborativa, onde realizamos algumas dinâmicas. Essa daí é o design thinking, onde levantamos os problemas da comunidade. Aqui, o nosso laboratório, onde foram realizadas todas as aulas técnicas, todas as aulas de computação. Word, Excel, PowerPoint, a parte de web também. E uma cerimônia de encerramento, a confraternização e certificação da nossa equipe. À esquerda, aí, eu e a professora Renata, eu à esquerda, a Renata à direita, os nossos alunos no meio. E à direita, todo mundo da comunidade e os alunos, os instrutores e uma pessoa responsável pela nossa área. Bem, o que nós percebemos de resultado foi uma alta receptividade pelos alunos, apesar do desconhecimento. Todos estavam experimentando aquilo que a gente estava apresentando pela primeira vez. Vimos que a ideia de protagonizar o processo foi assim, eles ficaram apaixonados, eles queriam ser os criadores de soluções o tempo todo, assim, eles se sentiram extremamente valorizados. E que resgatar as potencialidades pelo protagonismo criou engajamento. Foi isso que aconteceu, eles mergulharam em cada tarefa que a gente passava, porque eles se sentiam, assim, criadores das soluções. Também percebemos que as atividades colaborativas criou o encorajamento e superação. Existiam pessoas lá que não conseguiam nem responder presente no início do nosso projeto, e no final estavam falando em público com propriedade, assim. Parece que ele percebeu que, apesar das limitações ou das dificuldades que ele tinha, que ele tinha potencialidades que elas poderiam ser expostas. E uma frase de mim e de Renata que eu gosto de destacar, que a gente realizou um novo modelo de inclusão digital, tirando o aluno da posição de consumidor do que está posto, para colocá-los na posição de colaborador do processo de identificação dos problemas e busca de soluções, tornando o protagonista da sua história. Pois incluir não é só colocar o indivíduo dentro de um contexto, é fazê-lo co-criador do seu próprio universo. Eliana Calçampaio, Renata Cristina Laranja Leite. Devemos agradecer muito nossos parceiros, a FAES, a nossa instituição, e o Centro Comunitário da Ilha de Santa Maria e Montebello, em torno da nossa instituição, e apresentar a nossa equipe, eu à esquerda, Renata à direita, e os nossos alunos colaboradores nessa nossa jornada. Muito obrigada a todos, qualquer dúvida, estou à disposição. A nossa referência. E assim ficou pronto. E a nossa referência.